Muito bem, agora sim. Depois de uma pequena confusão aqui, agora sim, tudo certo. Essa foi a entrevista do Orival Júnior, né? Muito cuidadoso, procurando não criar nenhum tipo de atrito mais do que natural. Sobre o Andrés é óbvio que ele quer permanência do jogador. O Andrés é bom jogador, jogou bem. Hoje fez um bom jogo, achei eu. Mais dos 10 milhões de euros é muito dinheiro, de fato, pelo que tem apresentado, além das marcas de um passado recente com falha importante no jogo que decidiu a Libertadores. Então, vejamos, a tendência é de ser devolvido. Nada impede que o Flamengo faça uma proposta, entre aspas, indecente para a equipe do Manchester United, para o clube de inglês. Olha, eu não pago 10, eu pago 4, não estava a fim de vender. Sei lá, eu acho que não vai rolar isso não, porque aí já tinha um acordo por 10, e aí eu já menti muito pelo que ele apresentou. O Felipe está aqui com a gente. Acho que o Felipe Listo tem técnica e inteligência para assumir a posição que era do Gerson, onde perderemos o Andrés. O corredor não dá mais para ele. Vamos ver se o Dorival e o Felipe pensam em jogar no meio-campo, se ele pode ser aproveitado ali nessa função.